Música Quem começa? Então é o que começa a Zona Leste Então o que? São João levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão em casa Levanta a mão aqui, levanta, eu tô vendo uma baixada, vou ter que puxar a orelha Levanta a mão, levanta a mão, hein Levanta a mão, levanta a mão, levanta, eu tô vendo uma baixada Vai e vai, isso Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu falei já, deixa 3,2,3,3,3,3,4,3,4,4,4,5,4,1,9,9 Esse é o vinho doاب que reconhece que tá pum Pepe, pum, pepe Esse é o abrigo doado 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 que reconhece que tá pum Pepe, pum, pepe Go, 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 go Go, 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 go Erra, no Balencei o elemento ali, falou que vai perder Então nesse comentário eu vou fazer se arrepender Pois eu sou da rua e eu mostro que minha força de vontade na batalha é maior que a sua O meu sonho não é maior que o seu, mas eu também posso dizer que o seu não é maior que o meu Ofência, eu tô aqui pra te dar pancha que não é da picolias, é um duelo de gigante É um duelo de gigante, por isso mano que eu tenho ódio no semblante Tua vontade é maior que a minha, quem diria, até parece que também já não fui desconhecido um dia Entende? Por isso que eu fico, eu faço a cena, por isso que aqui nessa margem É sem margem pra derrota, é sem viagem, porque é na big flow e a primeira vem passagem Primeira tua passagem e hoje vai lá pro inferno, e eu anoto mais um peguês lá no meu caderno Era desconhecido, que engraçado, o fusão é conhecido, nós somos considerados Você é considerado, por isso que eu tô fazendo esse é o legado Então não desmerece mano, aqui eu vou além, que daqui um tempo eu também posso ser considerado também Considerado imposta, hoje você já é Considerado merda, tá debaixo do meu pé Essa é a minha consideração A consideração de ter trovado uma pisa pro tonhão Mas se eu tiver embaixo do teu pé Eu posso tá aí embaixo, mano aqui na fé É tipo já no campo, mano aqui já pode ir pra Eu sou a trava da chuteira, sustentação pra brigar Sai da lá, como nesse momento Dentro do campo, meu pivete, eu pensei no treinamento A trava não segura, eu não tô nem travamento Dentro do campo, não é chuteira, que não sai, mas tá lento É, tá lento Por isso agora, que eu faço aquela rima Você rima, me dá náusea Eu sou estreante, eu cheguei do Pará Então calaba que respeita, sou revelação da Bárcia É a revelação da Bárcia É a revelação da Bárcia, você sabe aqui que agora Eu tô fazendo aquela rima, mano, o bagulho tá forte É só que você fala que é do interior, você é do Nordeste Mas eu sou do Norte, eu também já sou de lá Do interior, já do Brasil Entende, mano, aqui eu tô envolvente Sou do interior, até já do Brasil Eu tô embaixo do homem, o interior da sua mente Ela me diz que é da casa, só que volta lá pra casa Ela é mesmo, eu também sou navaja Mas eu criei asa, então pega a visão E respeito o torrão, jogando na Champions League Não ligue, sou pinhão Então respeita o Mestre Respeito o Norte, pois eu também vim Nordeste Ou seja, isso aqui nem é um teste Cultura, rapadura, que eu saiba O Nordeste é o que me veste Da sua mente, eu venho o Norte, é o que me veste Por isso que eu faço aquela rima, então não teste Você liga até pra informação Tocou de fato, ligou pra informação Mas e ligação a cobrar? Ligação a cobrar Se tinta, se tinta Eu no Nacional Ligação 90, 90, eu tô entendendo? Não é mito, limo com meu talento Não é 90, 90, eu tô sem você Faz louco, venda tua carteirada Por isso que pode falar de nacional Aqui nessa parada Tira o S do super-homem De super, não tem nada Tira o Nacional que você pega a carteirada E eu pegar a carteirada Só do Nacional, não Pera aí, que ainda tem dois estaduais Cê tá ligado? E o melhor, carteirada Não falta que eu vou ganhar uma Big Four A sua alma vai ganhar uma Big Four Pode fazer a rima de você, eu tenho dó Carteirada, carteirada Agora já quem diria Carteirada pra mim só vale com a carteira vazia Exatamente, mas eu já ganhei a Norte Já ganhei também o Ana Rosa E já ganhei a Aldeia Eu dou carteirada, minha carteira tá vazia Mas é tendo carteirada que eu deixo ela cheia Caraca, que joga Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Pijadores em família Batalha com a bolha O que é que mandou? Caralho, tio Que mamãe de tudo isso? Vamos aí Jurados E 3, 2, 1 Tô lá, né? Tô lá para a próxima fase Faz barulho pro VT, hein, Fabinho? Primeira vez na casa, certo? Satisfação, molecote.